É a FEFELESH, USP, cidade universitária, mas especificamente o prédio da FEFELESH, que eu entrei na USP em 2012, eu fazia uma faculdade antes, mas aí eu comecei a fazer as duas ao mesmo tempo, e foi um choque entrar na USP, porque a USP tem todo aquele fetiche, né, de faculdade, a USP, tal, tal, tal. Eu entrei já mais velha, eu tinha acho que 20, 21, encontrei toda uma galera de 18 anos, que tinha acabado de sair do colegial, e foi meu primeiro contato com uma universidade mesmo, um campus, porque antes eu estava fazendo uma outra faculdade que era diferente o esquema, era uma faculdade menor. Ela tinha todo aquele espaço, e tinha as festas, tinha as rodas, tinha a sarau, eu comecei a participar da rádio universitária também, o tempo que eu fiquei na USP, e então essa FEFELESH, eu estudar na FEFELESH foi, tipo, um outro mundo que se abriu, além do que eu já conhecia, porque eu estudava na Paulista, ficava pelo centro, e de repente eu estava no Butantã, no meio de um monte de árvore, conhecendo pessoas que tinham ideias completamente diferentes das minhas, que tinham o foco de, sei lá, estudar e crescer como ser humano, não sei, porque antes a faculdade particular estar dentro desse mundo do jornalismo, são prioridades diferentes. E fazer história era uma galera completamente diferente, que tinha umas vibes mais deles, assim, então estar na FEFELESH, ter ido para a FEFELESH, mudou muito a minha percepção de São Paulo, e é um dos meus lugares afetivos também.